Andar até aqui, a missão é sobre andar. Exato. E ler. E ler também, ler é importantíssimo. Não, que bom que o jogo tá em português, eu achei essa parte do enredo muito boa, o que você achou, mano? Sinceramente? Ó, nas duas primeiras missões eu lia tudo que o cara falava, depois eu falava... Mano, é assim, caralho, mano, o jogo tá dublado, que legal. Aí agora eu vou começar com o NPC, o NPC fala assim, Matheus. É, eu, ah, e, ah, sim! É, eu ia falar, boa sorte, aí no final, boa sorte. Boa sorte. Mais legal de tudo, eu lembro do Heitor no primeiro dia. Aí, mas o jogo não tinha em português, que não sei o quê, e bababá. O cara não tá mais lendo nada, tá ligado? É claro, gente, que é em português só pra daqui a 60 níveis aparecer uma missão que a gente não entende. Mano, foda-se, eu vou comprar essa casa aqui, velho. É, tipo, que eu não entendi.